Amores, boa terça-feira, dia 14 de setembro de 2020, vamos lá iniciando nossa aula. Hoje nós vamos falar de uma coisa que representa, que é nosso, é o nosso dinheiro, o sistema monetário. Isso, o sistema, quando vocês ouvirem essa palavrinha, sistema monetário, vocês já sabem, agora aqui estamos falando em dinheiro. E eu vou contar uma história, antes na época do descobrimento do Brasil, não existia o dinheiro, não existia o dinheiro. Lembra que eles iam procurando as índias para procurar nada disso, que é a terra vista, mas não existia dinheiro para ela comprar nada. A compra era feita através de troca, eu trocava uma coisa pela outra, eu tinha o arroz, eu podia trocar pela saca de feijão, eu tinha uma saca de açúcar, eu podia trocar pela saca de farinha, eu podia trocar o terreno por o animal que eu tivesse. E esse nome dessa troca era chamado de escambo, isso. Então, quando vocês ouvirem essa palavra também, escambo, vocês já sabem que era o sistema monetário daquele tempo, era o dinheiro naquele tempo, era uma troca, eles não pagavam eles com dinheiro, eles trocavam mercadorias, certo? Hoje, o nosso dinheiro usado, aqui ó, o nosso dinheiro, vou ler para vocês, O nosso dinheiro é usado como base de troca na compra e na venda de produtos, serviços e etc. Hoje, nós temos o dinheiro como base de compra, venda, troca de mercadorias, de serviços e de outras coisas. Mas antigamente, não, não existia o dinheiro, existia a troca, que essa troca era chamada de escambo. O dinheiro é chamado de moeda, qual é a moeda do Brasil? Então, qual é a moeda dos Estados Unidos? Qual é a moeda da França, da Itália, da Alemanha? Então, a gente não chama dinheiro, nós chamamos de moeda. Então, o dinheiro é chamado de moeda, e a nossa é o real, a nossa moeda, a moeda brasileira é chamada de real. E seu símbolo é o R cifrão. Então, quando vocês verem um R maiúsculo, um S maiúsculo, partido ao meio, quer dizer R cifrão. Então, é o símbolo do real, a nossa moeda é chamada de real e tem seu símbolo R s. O real se divide em cem partes, chamada de centavos. Por isso que a tia disse que cem se escreve com C, o que vem de cem. Então, moeda, o nosso real é descrito de cem, cem partes. E essas cem partes é chamada de centavos. Tá bom? Por isso que quando eu vou escrever cem, cento e um, cento e dois, eu escrevo com C, porque ele vem de centavos, ele vem de cem. E o nosso dinheiro, a nossa moeda, ela é representada, né, apresentada desta forma. Ela é apresentada através de moedas, moedas de cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos e cinquenta centavos. São unidades menores do que um real. E eu tenho um real. Então, eu tenho moedas, o nosso dinheiro é representado por moedas. Moedas de cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos e um de real. E ela é apresentada também em cédulas. Isso. Então, o nosso dinheiro é representado, né, através de moedas e cédulas. Cédulas de dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, cinquenta reais e cem reais. Então, o nosso dinheiro, a nossa moeda, né, ele é encontrado em moedas e cédulas. Só existem moedas de cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos e um real. E cédulas, que é o de papel, de dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, cinquenta reais e cem reais. Mas, tia, só existe... Não, existe também a de um centavos, mas é tão difícil de a gente encontrar e ela é tão humildinha, né? Então, o nosso dinheiro, ele só é apresentado dessas duas formas, tá? Em forma de moedas e em forma de cédulas. Moedas de cinco centavos, porque vende cem partes, de cem, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos, um real. E as cédulas de dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, cinquenta reais e cem reais. Tá bom? Não se esqueçam disso. Tia, mostrar uma cédula pra você de três reais é falsa. Então, o número que está na frente da vírgula, ela é chamada de inteiro. Vou mostrar pra vocês o que é que eu tô dizendo. Eu tenho dois reais e cinquenta centavos. Então, quando eu estou falando em dinheiro, isso aqui é real. Dois reais e a vírgula, ele vai dar o som de i. E cinquenta centavos. Então, essa parte aqui, que está na frente da vírgula, ela é a parte inteira. E a parte após a vírgula é chamada dos centavos. Então, quando eu estiver na frente da vírgula, eu vou chamar o nome. Dois reais, três reais, cinco reais, cem reais. E quando ele estiver atrás da vírgula, eu vou falar em centavos. Vou botar um valor maior. Como é que eu vou ler aqui? Cento e três reais, porque ele está na frente da vírgula. E se ele está na frente da vírgula, eu chamo reais. E atrás da vírgula é centavos. Então, eu tenho cento e três reais e setenta e cinco centavos. Aí, o que é que vocês vão fazer na tarefa? Na tarefinha. Você observe e identifique as cédulas e as moedas e escreva o nome de cada uma. No início do vídeo, o tia deu o nome. E também eu tenho aqui, na página cento e dezessete, eu tenho o nome deles. Dois reais, você vai escrever não com números, com palavras. Escrever por extenso quer dizer escrever com palavras. Vai escrever o nome. Dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, cinquenta reais e um real. Agora é com você. Complete de acordo com o seu entendimento. Sempre que devemos algum produto, sempre que vendemos algum produto ou prestamos algum serviço, recebemos? A moeda que circula no Brasil é o? O real pode ser encontrado de duas fórmulas. Duas formas. Quais são as formas? Isso. Quando dividimos o real em cem partes iguais, chamamos cada parte de... De, de, de... Marque as cédulas que você precisa para formar a quantia abaixo. Quinze reais. Marque com o X a resposta certa.